Fala, meus amigos! Como é que vocês estão? Eu sou o Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você for novo por aqui, já inscreva-se aí embaixo e clique no sininho pra ativar as notificações e não perder nenhum vídeo novo. E se você estiver acompanhando pelo Facebook, siga a nossa página e compartilhe esse vídeo, tá certo? Meus amigos, está prestes a acontecer algo muito grave no Brasil e o presidente Bolsonaro já deu o recado, disse que nós temos apenas uma alternativa. Então preste muita atenção nesse vídeo, compartilhe e já deixe o seu like também. Ele precisa chegar ao maior número possível de pessoas. Veja, a decisão que está em tramitação no Supremo, que os ministros estão deliberando, é sobre o marco temporal. O que é isso? Bom, há uma série de pedidos aí na Justiça pra que algumas terras, algumas propriedades rurais se tornem propriedades indígenas, terras indígenas, né? Então isso seria o novo marco temporal. Nós já temos uma grande demarcação de terras no Brasil como terras indígenas e há vários pedidos na Justiça para que outra área muito grande seja demarcada também. Então essa seria a regulamentação do novo marco temporal que está em tramitação no STF. A inclusão de uma grande quantidade de terras, né? Como sendo terras indígenas. Isso simplesmente vai destruir o nosso agronegócio, vai destruir o Brasil. Vocês lembram que eu venho falando sempre aqui no canal que o interesse da esquerda é voltar ao poder. Não importa como, não importa se eles vão quebrar o país com isso. O sistema quer derrubar o presidente Bolsonaro. O sistema quer conduzir de volta um corrupto ao poder. E para isso, eles não medem esforços. Eles não estão nem aí para as consequências. Se a consequência for quebrar, destruir o Brasil, para depois eles voltarem ao poder e reconstruir do zero, então que essa seja a consequência. Eles não estão nem aí para isso. E parece que é o que o sistema quer. Se essa decisão do marco temporal for aprovada pelo STF, acabou. A nossa economia depende basicamente do agronegócio, em grande parte. E isso vai inviabilizar o agronegócio. A gente não vai ter, talvez, alimento para a produção interna, para alimentar o nosso povo. Quem dirá exportar? A nossa economia vai para o buraco. Eu peço que você assista esse vídeo aqui, que o presidente Bolsonaro explica detalhadamente a questão, com muita atenção. Olha só. O Supremo Tribunal Federal começou a votação, está um a um. Fachin votou a favor do assunto. O Cássio votou contra. O próximo voto agora, daqui a duas semanas, é do Alexandre de Moraes. Estão rediscutindo um novo marco temporal para as questões indígenas. O que é isso? Pela Constituição de 88, quem ocupava terras, os índios, até aquele momento, a terra é deles. Esse novo marco temporal diz que não. Quem porventura, hoje, ocupar o sítio de vocês, se um indígena ocupar o sítio de vocês, por livre e espontânea vontade, ou levado por alguém para lá, o seu sítio passou a ser terra indígena. E o que temos de concreto nisso? São centenas de pedidos de demarcação de terras indígenas, depois de 88, que estão na minha mesa, eu poderia dar prosseguimento, determinando o Ministério da Justiça, se não a portaria. E logo depois, um decreto meu. Mas eu estou cumprindo a condição de 88. Olha a importância que eu falar para os senhores aqui. E a coisa mais importante, tirando, obviamente, a nossa fé, que eu vou falar nesse momento. E quem está falando, eu faço questão de dizer, não é o capitão, nem o Jair. É o presidente da República, Jair Bolsonaro. Olhem só. Se o Supremo decidir pelo novo marco, isso significa que hoje nós já temos uma área do tamanho da região sudeste, demarcada como terra indígena. 14% do território nacional. Se o Supremo decidir que, pelo novo marco temporal, essas centenas de pedidos para demarcar a terra indígena, legalmente, eu tenho que botar para frente. Isso significa nós demarcarmos para essas novas centenas de reservas indígenas, o equivalente a uma região sul do Brasil. Imagine mais uma área no tamanho do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. somando a área já existente de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E pela alocação geográfica dessas novas áreas, nós anulamos uma outra área tamanho do Estado de São Paulo. Ou seja, acabou a nossa economia, acabou a nossa segurança alimentar. E agora diz o presidente da República aqui, não é ameaça, é uma realidade. só me sobra uma alternativa. Pegar as chaves da presidência, ou melhor, duas alternativas. Pegar as chaves da presidência, me dirigir ao presidente do Supremo Tribunal Federal e falar, olha, administro o Brasil. Ou, a outra alternativa, não vou cumprir. Bom, vocês viram aí, né, meus amigos? O presidente Bolsonaro explicou detalhadamente a questão. É algo realmente muito grave, preocupante, e que pode simplesmente acabar com o Brasil. E ele deixou claro, a única alternativa, porque ele falou duas opções, essa opção de ir lá entregar a chave do Brasil para o presidente do STF, não existe, né? A única opção é descumprir essa medida. Porque se o STF decidir isso aí, e o presidente dá prosseguimento, acabou. Acabou o nosso agronegócio, o negócio, acabou a economia, o Brasil vai simplesmente desmoronar. É isso que o sistema quer, é isso que a esquerda quer. Porque pra eles não interessa. Desde que eles voltem ao poder, não importa as consequências, não importa se milhões de pessoas vão ficar desempregadas, milhões de pessoas vão passar fome, vão ter suas vidas arruinadas, se o Brasil simplesmente vai virar uma Venezuela. Não interessa pra esse povo, eles não querem o bem do Brasil, eles não querem o seu bem, o nosso bem. Eles querem simplesmente voltar ao poder. continuar roubando pra financiar a sua estrutura de perpetuação no poder e a implementação da sua ideologia nefasta aqui no Brasil. É isso que eles querem. Não interessa as consequências para o país, para o nosso povo. Tudo que eles querem é voltar ao poder. Eu peço que você compartilhe o vídeo, meus amigos. Por quê? É muito importante que as pessoas saibam o que está acontecendo dessa decisão. Porque quanto mais as pessoas souberem, mais vai crescer a consciência de que esse ano nós podemos mudar o Brasil. Como? Elegendo as pessoas certas. Deputados e senadores. Só eles é quem podem frear esse tipo de arbitrariedade aqui. O legislativo domina tudo. O legislativo decide tudo. Sabe? É somente o Senado que pode julgar o STF. Nós temos que colocar pessoas lá que sejam capazes de frear as arbitrariedades de algumas figuras do judiciário. Não adianta a gente ficar aqui e falar o presidente faça alguma coisa. As forças armadas façam alguma coisa. Eles não vão fazer. Por quê? Eles só vão agir dentro da Constituição. Qualquer passozinho fora da Constituição é isso que o sistema quer que a gente faça. Porque aí eles vão enquadrar a gente como ilegais, em tentativa de golpe, coisa do tipo, e pronto. Acabou. Eles têm todo o poder nas mãos. Não adianta. Não é assim. Não é socando o pé na porta que a gente vai resolver a questão. As forças armadas são uma instituição legalista. Eles não vão simplesmente agir ao arrepio da lei. Ah, Deico, mas em 64, que o Brasil estava prestes a virar uma Cuba e tal. 64 era outra coisa. Era uma outra Constituição. Eram outras leis. Havia previsão, realmente, para, não interferência, mas para a ação das forças armadas. Ainda há, mas essa previsão hoje é muito diferente. O artigo 142 não é isso que as pessoas ficam falando por aí. Não é uma interpretação errada. É simplesmente uma falsa narrativa que foi criada de que o artigo 142 é algo similar a uma intervenção. E não é. Artigo 142 não pode fechar congresso, destituir ministro, prender pessoas. Não pode. E não sou eu que estou falando, meus amigos. São os maiores juristas desse país. Nós temos que conscientizar o maior número de pessoas de que a mudança vem do povo. Nós temos que eleger as pessoas certas em todas as esferas, desde o vereador até o presidente da república. e esse ano nós temos a chance ímpar de eleger 27 novos senadores. É isso que vai mudar o nosso país. É isso que vai fazer com que nós realmente freemos aí as arbitrariedades perpetradas por parte do judiciário. Só assim a gente vai mudar esse país. Então compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui em São Paulo e não se engane, é muito importante que a gente eleja em todas as esferas, desde o deputado estadual até o senador para o legislativo, pessoas boas, preparadas, com o mínimo de conhecimento para exercer tais funções. Porque veja o poder que tem um deputado. Os governadores fizeram o que quiseram nessa pandemia, fizeram, trancaram o pessoal em casa, acabaram com empregos, fecharam empresas e etc. No caso aqui de São Paulo, olha, foi um projeto ditatorial que eu não gosto nem de falar, nem de lembrar disso aí. Só de falar desse calço apertado me dá asco. Mas a Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados estaduais foram eles que permitiram tudo o que o Dória fez aqui em São Paulo. Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul, Rui Costa na Bahia, Fátima lá no Rio Grande do Norte e vários outros. Todos eles acabaram com seus estados para quebrar a economia e colocar a culpa no presidente Bolsonaro. E eles só fizeram isso por quê? Porque os deputados estaduais permitiram que assim fosse. então veja a importância de um deputado estadual, veja a importância de um deputado federal, veja a importância de um senador. Então escolha as pessoas certas esse ano, meus amigos. E é por isso que eu decidi ser pré-candidato a deputado estadual, porque na política não tem vácuo. E entre eu e qualquer um que eu não sei que vai entrar lá, eu prefiro me candidatar e tentar para ver se pelo menos eu sei que seria uma pessoa boa, que farei a diferença lá. Então eu conto com o apoio de vocês para crescer cada vez mais o nosso canal e fazer com que a gente alcance cada vez mais pessoas. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.